Rapaziada, vamos lá, nós estamos de volta na parada aqui, tá eu com esse cara bem charmoso aqui com essa cabeça cabeluda, cala a boca filha da puta, e esse modo aqui para quem acompanha o outro vídeo é o modo PVP, e vai ser um vídeo mais curto, a gente não vai esticar tanto, se precisar cortar depois na edição aí eu dou uma cortada, mas eu quero entender um pouco melhor como é que funciona, Marticó, toma as honras cara, porque vai na frente que eu não sei, pulo lufas aqui agora. Beleza, a partir daqui dessa porta já é zona de extração, aí ó, tadinho, é isso que a gente entrou aqui a noite, como funciona aqui a zona de extração, pelo pouco que eu consegui jogar aqui, que foi onde que eu encontrei o paladino, inclusive encontrei ele aqui na rua, nessa rua aqui da frente, é tipo que a área quarentena né, você pode ver que a área está isolada e tudo mais, e aqui, aqui a porrada come, olha lá os caras com a caveirinha do lado, já tem Thug lá ó, e aí a gente parte para cima, pode dar o pipoco neles cara, só que só mata o cara que está com a caveira, cara o que é aquele cara, ah ali ó, cutanha, cutanha e o nubada alguma coisa ali, cara, dá para descer por aqui? Cara, dá para descer, eu acho que a gente consegue sair do outro lado da rua lá, velho, aí moleque, agora sim hein, vamos embora, então, peraí, 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 o que é isso aqui mano, é o corpo de uma menininha cursinho, ó, puta velho, ah sim é, cara que foda velho, tem uma par de bagulho assim, então, pelo que eu entendi aqui dessa zona de extração que eles falam, aqui você consegue uns loot para você mandar para helicóptero e ganhar money, ganhar uma par de coisinha, e os caras estão aqui em cima da gente, ó, se a gente encontrasse um jeito pelas costas deles, ia ser bom, cara, tem essa escada aqui, a gente vai descer mais né, é, eu acho que a próxima escada de sair, é para cá, olha, que coisa invocada mano, peraí, que tem baú aqui, Ah, achei um baú aqui também, achei um baú de ranked, precisa ser ranked 8 para abrir, é, esse aqui que eu tenho, é o que eu achei aqui também, mesma coisa, eu estou tentando achar uma saída aqui, porque a gente conseguiu sair pelas costas dos caras, nossa velho, estou precisando, achei aqui Morticon, vem cá, sai aqui ó, você desceu aquela outra escada lá? Isso, não, não, desci aquela escadaria grandona, mas der volta por trás, Aham, outro ranked 8 aqui, peraí, É, você está dentro do banheiro né, sai daí você vai vir pela escadaria, pelo corpo dos mortos, Não, 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 eu estou numa salinha aqui mesmo, normal, peraí, eu vou tentar dar a volta aqui para ver, Ah, vou, ah, aqui ó, a escada para descer aqui, E para o meu, para o... Isso, para, ó, você está vindo para cá, E para o azar, Ah, agora eu estou passando pelo banheiro, E para o azar... Vambora. É, só tem uma escada para subir para os caras, Que é aquela lá que a gente desceu. Cara, agora para que lado que a gente vai, mano? Deduz que é para cá, né, vambora. O que tem aqui? Olha, outro baú rank 8. Caraca, velho, que da hora, Eu estou rank 5, velho, Estou louco para... Para pegar rank 8 agora, Para vir aqui tentar ver essa força desses baús. Peraí, rapidão. Deixa eu usar o radar para ver se não tem ninguém ali. Não, aparentemente não. Caraca, cadê os caras? Os caras ficaram para... Ah, a gente já se perdeu já, Esse bagulho aqui não foi linha reta, não. Não, lá para o lado direita, Os caras estão, provavelmente. Então, mas aqui você, tipo, tem umas quests, Que é só daqui de dentro, ó. A área de extração a menos de 2 quilômetros, lá. Essa área de extração, É onde que desce o helicóptero. Ó, em 1 hora e 20, ó. O helicóptero desce. É 1 hora e 20, mas do jogo, né. Tipo, nosso é bem menos. É o que? 1 minuto e pouco. Olha lá, tem um cara aqui, ó. É player? É player, mas não é coisa, não é tug. Onde foi essa explosão? Ali, ó. Vem cá. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, não sei se você percebeu, Seu personagem tem uma máscara. Aqui é a área de quarentena, Seu personagem ficar com uma máscara. Ah, verdade. Eu não tinha visto não, cara. É, a minha, a minha, é... Ah, eu também tô... Tipo, você pode pegar máscaras diferentes, Por assim dizer. Olha que chique, Igualzinho o Optimus Prime, cara. Puta, uma pena que não dá pra... Ah, você pode subir, ó. Nos lugares, ó. Ah! Aqui o jogo, ele não te limita tanto, entendeu? Ih, caralho. Qual que é a treta? Tá dando treta aqui na zona de extração. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vi uma caveirinha morrendo aqui do lado esquerdo, Explosão ali na frente. Ali, ó. Olha a explosão. Eu tenho o scope na arma, Que dá pra mim ver um pouco de longe. Você tomou tiro de alguém? Eu tô ouvindo um monte de voz. Ah, é... É player com headset aberto. Ah lá, 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 lá. Nossa, tem muita caveirinha lá, mano. Sério? Aqui, ó, vem cá. Nossa, velho, se liga. Puta, dá pra subir aqui em cima. Dá, dá, dá. Eu falei, você consegue fazer tática de subir em prédio, essas coisas e tudo mais. Deixa eu ver se tem alguma escada por aqui, porque a gente consegue... Ali em cima, Mortico, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, ali não dá pra subir aqui em cima. Aqui, ó, vem cá. Ah, dá pra subir no... 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 Banner, né? Banner, sei lá o nome. Isso. Só que não dá pra deitar, né? Não, não. Só cover. Até onde eu sei, só dá pra dar cover. Inclusive, a coronhada é no próprio... No próprio B, tá? De subir nas coisas. Eu tenho um scope aqui. Eu tenho uma arma com um scope. De scope de sniper. Ah, não, peraí. Eu posso mudar, tem um scope melhor ainda, hein? Tá, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Cara. Aqui. Ó. Encontrei dois. Cadê os caras, velho? Mortico. Aqui atrás, Mortico. Criado. Como é que faz pra descer aqui, ó? Vamos descer. Pronto. Peraí. Onde que tá os caras? Tá aqui, no final da rua. Chega aí. Ali, 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 ali. Não, não tá Thug, não. Cara, eu tô com uma semi-sniper aqui. Se ele atirar em você, se avisa. Não, não atiram, não. Tá de boa. Vou falar com os caras aqui, ó. A zona de extração tá ativa, ó. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer pra descer aqui. Desce pela escada só. É, pra não me jogar do nada, né? Lá de cima. Cara, eu colhei junto com essa galera aqui, ó. Ah, eu não consigo pular aqui. Eu vou vir aqui. Aqui é a zona de extração. Helicóptero já foi chamado. Cara, e aí? Qual que é a parada aqui? Aqui você tem que ficar aqui e começa a buscar? Carada, você vai ficar aqui e vai vir muito cara pra tentar matar a gente. Mas, assim, é cara NPC, não é player. Só que é difícil. Pelo menos a vez que eu fiquei aqui é meio difícil. O que que é esses bagulho aqui no chão aqui, mano? Isso aqui? Não, é pra chamar a atenção do helicóptero. Ah, tá. É o heliporto aqui. Ó, a extração eu acho que tá ativa. Mano, se liga a quantidade de cara que tem aqui. Você tá vendo, né? Essa daí a galera tá indo embora. É, a galera que tá colocando o negócio, ó, pra levar no helicóptero, ó. Ó, eles colocam os bagulho pra levar. Como a gente não tem, a gente não consegue colocar aqui, entendeu? O bagulho de extração. Mas, tem missão que a gente consegue pegar esses bagulho aqui. Ó, tem um tank ali, ó. Ó, já vi, já. Tá com a cabecinha ali, eu vou dar um pipoca na mente dele. Não, não fica na minha frente, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, daí. Onde você tá a morte? Porque eu já me perdi, já. Eu tô... Ah, já achei, já. Paradinho aqui, ó. Não sei, velho, onde é que tá esse maluco? Pô, é... Tá um burro. É impressão minha ou o cara tava de... De... Como é que fala? De lança-foguete ali. Acho que não, né? Cara, tá estranho, velho. Nossa, cara, nas suas costas, amor. Minhas costas? Ah, tá aqui, ó. Matei. O cara não tava de vez, não, cara. Cara, que show, velho. Ó, já peguei um item pra mim tirar da zona de extração aqui. Item verde no chão do negócio, é... Você pode usar pra tirar do local, ó. É... Extração. Então, os itens verdes que ficam no chão quando você mata o cara. Aí, show, cara. Deixa eu vir aqui. Eu acho que eu vou conseguir chamar o helicóptero de novo. Não, em 30 segundos ele tá aqui. É, eu não sei nem o que que é que você tá pegando. Os caras passaram aqui correndo, mas eu não vi quem que era, meu. Então, tem uns caras de nomezinho roxo. De vida roxa, quer dizer, ela tá roxa. Pode matar, que ele vai dar XP. Dá aquela segunda barra que você tem ali, do ranked. E, automaticamente, ele deixa cair um item verde. Aí, esse item verde você pode ir lá pegar e colocar na zona de extração. É só segurar o XP perto do item que ele pega. Você vai ver uma luz verde, você vai ver uma luz verde no chão, tá ligado? Tanto que eu tô colocando a minha, eu coloquei a minha. Coloquei a minha lá. Isso daí fica salvo no teu perfil depois. Eu creio que sim. Aí, ó, ele tá, ó, falando, é, contact completo. Aí, ele vai, tipo, ó, tem um cara Thug ali, ó. Tá com granadeira. Cadê que eu não vi? Ó, ali de fundo, ó. Aqui, ó, virado pra onde que eu tô. Ó, o cara tá de granadeira, filha de saco. Mãe. Falta coisa. Calma, cuidado pra não acertar o cara ali, mano. Cara, muito foda, velho. Caraca, do meu irmão. Ó, tem um cara vestido de policial aqui, ó. Cara, qual que é a parada aqui dos cismedos Thug, velho? Vem cá. Tô quase matando um deles. Ah, tá ali. A galera tá fechando o pó ali, cara. Aqui onde que eu tô? Nossa, velho. O cara vai morrer, maluco. Puta, tacou uma explosão em mim. Puta, eu vou morrer. Puta, que pariu. Vou morrer. Ah, morri. Caralho, caiu no chão. O cara vai vir me matar. Matou. Nossa, o Thug tá comendo todo mundo ali. Velho, você perguntou se dá pra reviver? Dá. Ah, tem que dar respawn aí. Cara, eu matei um Thug aqui, hein. Cara, é só apertar o X, tá? Dá pra reviver o cara. Ah, você chega perto do cara e revive ele? É, mas tem um tempo ali, né? Ah, mas tem um tempo ali, né? Ah, não. Cadê o Thug, velho? Nossa, o balde tá fechando lá em cima, velho. Viu o que eu falei? A galera, ela vai todinha pra ir. Pra, como é que fala? Pra ficar pegando o item da galera e jogando pra cima. Eu não sei o que ganha exatamente com isso, mas... Cara, velho. Comencem cargo. Retrieva. Viu o cara? Porra. Ó. Só as explosão louca. Daqui de onde que eu tô. Cara, que lugar que você tá? Que eu perdi você aqui no mapa, velho. Ah, eu morri e eu tô voltando. Eu tô voltando. O Thug me matou. Cara, que jogo massa, velho. Puta, que pariu. Tem um... Olha, tem mais lá no fundo, cara. Tem muito Thug aqui. Cara, eu tô sem granada, velho. Que bosta, mano. Não, não passa na frente não, mano. Caraca, velho. O cara tá sentando um ferro aqui, mano. A galera vai atrás dos Thug, mano. Tá nem vendo. Ai, caraca. Thug, parabéns. Cara, essa metralhadora aqui não para, velho. Destruiu a metralhadora. Caraca, vi que tinha esse bagulho aqui, cara, para colocar. Puta, tem que sair daqui. Ah, os caras lá em cima, velho. Mano do céu, tem muito aqui, Mortecon. Cadê a galera, velho? Tem o... Eu tive que dar uma afastadinha, por causa que acabei ficando Thug. O maluco passou na minha frente, dei um tiro nele. Aí, pronto. Ah, esses de nome roxo aí, ó. Esses de nome roxo, você tem que matar. Que aí você ganha item. Esse aí, o que que é esses caras aqui de nome roxo? É mob, mob. Aí não é player, não. Ah, tá. Esses que tem... Que tá assim, é... Não é... Eles dão exp. Aí, ó. Aí você vem aqui e pega uns itens que ele deixa cair no chão, ó. É. Só passar em cima. Cara, que show, cara. E assim, e aqui dura até a hora que você quiser. É, fica. A não ser que muda a zona de extração. Aí vai pra outro canto, às vezes. Ou pelo menos deve ter outras, então. Porque várias vezes eu andando assim, eu acabo achando outros lugares. Achar uma, e aí o pau fecha. Assim, a maioria das vezes, eu quebro a pau. Ó, tem um bagulho verde lá em cima, mano. Vamos ver se eu consigo pegar. Aqui tem uma zona, ó. Zona contaminada. O que que é isso aqui? Ah, é, zona contaminada tem os caras aqui, ó. Aí, o cara, veio que veio babando. Onde que você tá, Mórtico? Peraí, como é que chama o helicóptero aqui? É, então... Tá, chama aí já. Beleza. E aí, se eu morrer, meu bagulhinho cai. Não, aí os cara pode pegar os bagulhinhos no seu corpo, mas... Eu acho que não é bem assim, não. Você tem que estar tuggy pra, se não me engano, os cara poder pegar os bagulho que é seu, se não me engano. Entendi. Cara, eu achei por acaso esse bagulho, velho. Não sei nem se eu roubei de alguém, mano. Vou esperar o helicóptero vir pra me entregar, que é o primeiro que eu consegui, cara. Cara, cadê a galera? Será que vai vir mais neve aqui? Ó, tem vários Mórticos, só esperando que chegue o helicóptero meu. É, eu tô numa zona infectada aqui, pra ver se eu consigo pegar algum item. O cara tá dando a volta, velho. Vem cá, criança. Vem cá, criança. Ah, tem um tempo pra reviver. O cara tá lá longe, velho. Tô só vendo ele aqui de cima, o Borne Brody. Sei lá quem que é esse malandro aqui. É, você tem um tempo pra reviver, se você não reviver, o cara morre. Ah, sim, ele morre. Extraction of cargo now in progress. Ó, que chique, velho. Ah, que louco, mano. Aí prende o bagulho lá, já era. Vamos lá, vamos sair na captura dos vagabundos, cara. Ó, os caras, os caras fecham mesmo, viu, Mórtico? Ou você fala em questão de... De pegar os caras. De ficar em cima, é. Os caras não deixam a Thug não, mano. Porque isso aí é loot. Eu não sei exatamente qual é a função e o que é bom pra eles. Pra esse loot. Mas a galera gosta de... De proteger bem. De não deixar dar merda. Cara, muito show, velho. Pô, eu tô... Curtindo esse beta aqui, hein, velho. É, então. Por ser uma... Foi o que eu falei. Por ser uma beta, tá muito louco, mano. Você podia... Você poder subir nas coisas. Nossa, velho. Quem que tá de granadeira aí? Cara, você reparou, velho, nos detalhes? Olha, paraquedas lá preso na ponta do muro. Sim, é... No muro não, do prédio, né? Do prédio, né? Tem muita coisa, cara. Eu achei muito louco. Eu queria achar o lugar. Fica num beco, mano. Eu queria te mostrar o quarto que eu achei. Tem um quarto pra você... Onde que tá? Onde que é a zona lá que tá infectado que você falou? No mapa tá em... Acho que tá aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu ir atrás. O que que é infectado nesse jogo, cara? Infecção... Não, infecção... Não, é... Zona de infecção, né? Tipo, é um... Que seria um hospital e tá tudo morto dentro do bagulho, tá ligado? Ah, que foda, velho. Aqui, ó. Nossa. Ó, aló. É mob mesmo. Tipo, pra matar mesmo, eu ganho a XP. É, aí dropa itens. É só passar, pega. É. Caralho. Só que eu não... Eu não fui muito pra dentro do... Do prédio pra ver o que tem. Ó, tem um baú... Ó, rank 10, velho. Se liga, é baú de rank 10 aqui. Ó, tem um cara nas suas costas. Morte. Mas é um infectado ou é Thug? Não, esse aqui é Thug. Ah, tem dois por falta de um, né? Um, matei um. Ó, caralho. Tem medo nas nossas costas aqui, velho. Morte. Fica esperto, tem uma sub aqui no chão, cara. Matei um. Ah, e o cara veio pela rua e matou o outro. Beleza. Cadê essa sub que tá aqui, velho? Aí, moleque. Por que os caras vieram aqui pra baixo? Acharam que ia matar, velho? Ah, então. Eu acho que ia matar. É a minha primeira vez aqui nesse PVP, velho. Ó, inclusive até peguei um bagulho aqui que eu nem sabia que eu tinha pego. Por quê? Sei lá. Devei lá pra mandar no helicóptero. Ah, é. Fica uma mochilinha tóxica atrás de você, amarela. Isso. Agora eu tenho que ir lá. Vamos lá, chamar o helicóptero de novo. Cara velho, porra, mano. Muito legal o jogo, cara. Eu achei legal. Eu curti. Por uma beta, eu tô curtindo muito. O helicóptero vai vir. Loot em meio. É, cara. Eu vou ficar na miguezinha aqui dentro da cabaninha aqui, cara, pra não aparecer ninguém aqui querer vir com graça. Tô aqui, ó. Ah, é verdade. Olha. Tem um coverzinho da hora aqui. Você tá com coisa também? Tô, tô com coisa aqui. Chega aí, meu pé. Fica de boa aqui, porque aqui é nóis. Amiguinha. Todo mundo é um escondidinho aqui. Se é que não dá pra ver o nome, né, de longe. Então, não sei, cara. Mas aqui é mais fácil, né? A menos o cara jogar uma granada. Ah, lá, ó. Isso aí é habilidade. Que chique, velho. Isso aí é habilidade de tech. Aquela tech lá, tem a arminha de habilidade. Ah, tem coisas que às vezes você pega... Pega... Fio. Pega aparelho eletrônico no chão. Eu acho que a gente vai começar a poder fazer... Caralho, velho. Que que esse cara tá virou tug ali, mano? É porque ele deu um tiro em você. Ah, mano. Você achou que ia matar todo mundo. Mamai, ô, seu puto. Eu tenho pouca ideia, mano. E ainda vou pegar, ainda vou pegar seu dinheiro. Palhaço. Trouxa. Ó, tem um vindo por aqui, mano. Eu vou ficar com a granadinha na mão. Se ele vir, eu jogo. Aí que eu vou colocar um rio também. Pronto. Beleza? Cara, muito show, velho. Agora tem que segurar o tempo... O bagulho pra ninguém vir aqui avacalhar. O helicóptero, né? Que o pessoal pode avacalhar o helicóptero. Eu acho. Sei lá. Já era. Já foi. Agora ele sai... Extração avaliada. Zumbi, override. Aí vai todo... Tudo que a gente pega e coloca vai pra você também. Se não me engano. Ah, que show, meu. Porque... Ah, não. Só fica o nome de quem apareceu. Ah, oito de trinta eu já coloquei aqui no helicóptero. Eu não sei quantas apareciam pra você. Não sei não. O meu não aparece aqui, não. Não sei onde veio isso aí ainda. Logo na tela. Aparece no meio da tela. Quando o helicóptero vai embora. Puta, eu não reparei, cara. Falta que eu já tô ficando sem munição, né? É, tem umas caixas que a gente acha no meio da rua aqui da munição. Aí não é bom ficar aqui na zona de treta por muito tempo. Normalmente a gente procura... O bagulho pra reabastecer munição, essas coisas. Vamos lá, velho. Tô contigo. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisinha aqui, mas... Dá um rolezinho aqui pra fora da zona. Pra ver se a gente acha bala. Ó, o nome da zona é legal quando a gente entra, porque fica o nome da zona. Fechado. Essa é a DZ-02. Acho que Dark Zone... Cara, o meu não tá aparecendo. Ah, é, é, beleza. É, aparece no meio da rua. Nossa, tá dando treta, tá dando treta ali, ó. Tem um, tem um, ó, inclusive tem um Thug vindo pra cá, ó. Dá pra ver ele através da parede ali. Não tô conseguindo o meu, ainda não pegou. É, ó. Nossa, mano, o cara... Tomara que ele esteja sozinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Ó, tem um cara passando aqui. Nossa, frente. Nossa, a treta tá dentro do prédio aqui, ó. Ó, dá pra ir por fora, hein. Dá pra ir por fora? Não dá. Eu vou tentar subir por dentro. Não dá, tem uma corda aqui. Nossa, mano, que cenário louco, velho. Peraí que eu tô subindo. Onde você tá subindo, Morty? Tá subindo a escadaria? É, tô, tem dois caras aqui, vou morrer. Me revive, tô do seu lado. Vem cá, vem cá, vem cá. E o cara aqui, ó. Cadê? Ah, ele viu o surrender. Aqui, ó. Morreu. Trouxe. Nossa, peguei uma parte de item dele, velho. Cara, eu acabei de matar o maluco aqui, mas não sei o que que é isso aqui não, velho. É o cara que tava te matando, né? Sim, só que tinha dois caras aqui. O que eu matei tava cheio de loot, velho. Cara, eu não sei ainda como que vê, velho. Aparece como se fosse um... Um bagulho no meio, tipo um verde ou azul. Como se fosse uma luz dele. Escada Morty, vem aqui, ó. Segue eu aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos ficar de boa aqui no prédio. É, eu não tenho como te passar loot, só se você mata. É por isso que... Ainda, né? É, então. Ainda não tem como eu passar loot, não tem como eu fazer nada. Não tem nada, cara. Será que dá pra subir mais lá? Parece que não. Parece que o próximo andar é feito de madeira já, ó. Ou não. Então, não sei. Vamos lá olhar aqui. Tem uma escada. Nossa, se liga. A camperagem gostosa daqui. Peraí. Deixa eu ver onde que eu tô aqui primeiro. Ah, dá pra subir por aqui, assim, ó. Tem uma corda aqui. Você foi pro outro lado. Peraí que eu não sou perdido. Deixa eu te achar aqui primeiro. É, só isso. Cara, olha os gritos dos negros, velho. Sim. Aqui, ó. Tem como eu subir por aqui, ó. Tem uma corda aqui. Ó. Ah, então. Mas eu não consegui subir, meu. Ah, eu também não tô conseguindo descer. Ah, opa. Que da hora. Aí, moleque. Ah, mas não dá pra subir. Só descer. É, só descer. Deixa eu ver aqui. Não, dá sim, ó. É só apertar o B, ó. Ó, eu não consegui, não. Aperta o B nela. Quero que dá mesmo. Ah, que da hora. Ah, tipo, ó. Quer ver? Quando eu matar um outro cara e ficar o loot no chão, eu vou te mostrar. É só se você segurar o X. Inclusive, deixa eu ver o que que eu peguei do cara. Eu vou ver se dá o que que dá pra equipar aqui. Quer ver? Cara, cadê? 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 Cadê os vagabundos, mano? Acerto. Tem uma escada aqui pra subir. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Cara, olha que visão legal, velho. Cara, o Mórtico é muito bom esse jogo, velho. É, eu tô curtindo. Ah, os bagulho que eu peguei o item do cara é item de infectar. É item de infectado. Eu não posso usar. Droga. Peguei uma metralhadora pesada. Que merda. Só que eu não posso usar. Porque é item de infectado. Só que aí eu já tô com quatro itens. Eu tenho que chamar o helicóptero pra pegar aqui. O máximo que você pode carregar é seis. Entendi. Se eu der um tiro em você, eu já viro o Thug. Eu não sei se você... Pode dar tiro em mim no grupo. Deixa eu fazer um teste. Pera aí, Radão. Não. Eu te atirei e nem tiro a sangue seu. Nossa. Olha o tanto de caveirinha no mapa que tava pra esse lado aqui. Cara, eu não tô vendo não. Não, parece que ela só piscou no radar ali. Ela pisca no radar e vai embora. Vamos lá. Eu tô... Eu tô botadinho. Mas vamos na distração em um minuto, velho. Eu vou ter que... Vamos correr pra lá. Vamos ver se a gente consegue pegar a zona de distração. Vai lá. Se for fora, acho que é mais garantido, né? Você fala pra quem? É. Aí chegamos. Ou não? Nossa, velho. Vem aqui. Se liga. Puta que pariu. Quanto negro, velho. Mano. Pera aí que eu tô indo aí. Pera aí que eu tô indo aí. Tem um cara com 60 segundos de Thug. É o máximo que você consegue ficar aqui. Sargento Murk e... I6M9 é o nome dos caras. Eu tô tendo... Vem aí então, caralho. Vamos lá, mano. Eu tô aqui por baixo. Eu tô aqui indo por baixo, né? Você vai aqui só nos stealthzinhos. Chega ali. Os caras estão na próxima esquina. Não, 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 não. Player, play. Puta que pariu. Quase que eu vi. Eu vi o nome ali, cara. Não, só quando eu tiver vermelhinho. Quer ver? Segura aí. Granadinho. Fodeu, trouxa. Esse aqui acabou a bateria do controle. Certeza. Ô, tá bugado. Nossa, velho. Morreu. Desculpa, não briga. Oi, bugou. Oi, Morton. O quê? O cara aqui na minha tela, ele tá indo e vindo, cara. Nossa. Aí, ó. Viu, ó. Aqui, ó. Ó o loot do cara. Puta, o maluco pegou o loot do cara. Caralho, o loot do cara tava gordo, mano. Eu que peguei. Não foi o cara, não. Foi você? Ah, isso aí que é o loot. Você segura o X e você pega tudo. Cara, cadê o helicóptero, velho? Mano, sei lá. Tem um cara que tá piscando PK em cima de mim aqui. Eu quero saber aqui. Vamos lá, chamar o helicóptero. Você que pegou aqueles cinco itens que estavam no chão? Foi ali, ó, nas minhas costas. Ah, que delícia, velho. O loot tá delícia. Tava gordo, mano. Quando eu vi aparecendo cinco bagulho, eu falei, nossa, agora sim. Eu ainda não sei como é que olha, né? Ah, não. Você não tem como... Você quer ver no seu inventário? É. Ó, tem um cara ali, ó. Isso. No inventário. Eu não sei como é que vê ele. Ah, eu te explico. Você aperta o start, aí no lado... Você clica em inventário. Do lado direito, embaixo, tem aquele simbolozinho tipo de... Como é que fala? De radioativo. É ali. É aquele item ali. É aqueles itens que você pegou. Esses itens que você pegou não podem ser equipados. Você tem que jogar aqui no helicóptero. Eu não consigo equipar porque ele tá infectado, só alguma coisa assim. Você viu que legal? Ele me esquiu, agora eu consigo usar o kit médico no LB. Sim, sim, sim. Eu tô usando ele. Cara, que chique. É muito bom. É tipo um medkit a mais que você tem, tá ligado? Uhum. Caralho, mano. Esse minuto demora muito. Principalmente quando você não sabe onde vai aparecer, cara. Ó, tem um vindo pela nossa esquerda que não é Thug, mas... Nossa, galera vindo. Mano, que medo. Vou ficar escondido aqui, ó. Entra lá. Nossa, já era. Os caras apareceram aqui. Vou ter que ficar aqui paradão. E assim, pode ser qualquer coisa. Qualquer momento, os caras podem mudar de ideia e virar e atirar na gente. Exatamente. É isso que os caras falam. Não confie em quem você não conhece de verdade. Porque se o cara decidir te dar um tiro, é um abraço. E o Thug também pode colocar os bagulhinhos no helicóptero, Mórtico? Pode. Se não me engano, pode. Olha o naipe dos caras, velho. Um de shotgun. O outro tá com mais não a carabina nas costas ali. Olha, de perto os caras vão ver nosso nome, cara. E caguei, me caguei todo agora. Bem, eu tô achando que esses caras vão roubar a gente. Também. Eu não vou arriscar. Ah, eu vou ver. Beleza. Muita gente aqui, cara. Ok, pronto. Muita gente pros caras arriscar. Eu coloquei uma parte de coisa boa. 13 de 30. É, mano. Eu gostei. Eu curti o jogo. Ó, o cara tem um escudo. Ó, que da hora. Deixa eu ver. O cara, ele abriu um escudo aqui, ó. Que chique. Que louco. Olha. Muito da hora, cara. E os caras tão em grupo. Aí, virou Thug. Ih, o outro virou Thug aqui. Já não. Cara, acho que é bom a gente buscar bala. Eu tô sem nada, velho. Cara, eu tô zeradaço, velho. Eu tenho... Mano, eu tenho 20 balas aqui, velho. Sem a gente encontrar alguém no caminho, já dá merda. Caralho, velho. Porra, mano. Esse jogo ficou muito da hora, velho. Pra onde que a gente vai aqui, ó. Tem... E assim, você sabe qual que é o legal, Marti? Que a jogabilidade tá fácil, cara. Sim. Quer ver? Eu não sei. Eu não consigo... Ó. É, vamos por aí mesmo. Por aqui mesmo. Vamos numa safe aqui. Eu acho que tem como pegar bala. Comprar bala, sei lá. Cara, tem nego pra tudo é quanto é lado, cara. Aqui tem. Você começa a olhar, parece que não, né? Mas na hora que você começa a reparar, velho. Não, então. Aí é que tá. Você não vê ninguém na rua. Mas... Mano, chama helicóptero. Olha o tanto de nego que apareceu que tava na nossa volta e a gente nem viu. Cara, que show, velho. É isso que é foda. Às vezes, começa a aparecer cara do nada que você nem viu no mapa, mas ele tava ali, ó. Ele já tinha te visto, se você falar. Eu aprendi isso com Infestation. Você não tá vendo ninguém. Mas se você morgar, os caras já tá te vendo, já. Cara, que foda, velho. É uma coisa que eu aprendi no Infestation. Quanto menos você acha que... Nossa, falando nisso, eu acho que esse jogo vai ser muito bom pra me relembrar Infestation, cara. Que na boa, eu tenho uma saudade do caramba daquele jogo. Cara, que show, velho. E aí, restock? Restock, o que é? Você pega a minha punição. É, restock, se não me engano. Ah, que show, velho. Eu pego tudo? É, eu acho que pega tudo. Eu vou sair daqui da zona. É, voltei. Peguei granada, cara. Muito show, mano. Não tem como você ver. Olha, tem um cara aqui na nossa frente, velho. Thug? Não, não. É, full bala, você volta full bala. Isso. Linda, cara. Carregadaço tudo. Pronto, dá pra brincar mais um pouco. Eu tô curtindo. Eu tô morrendo de vontade de comprar esse aqui. É, velho. Eu vou falar pra você que eu tô meio na seca também, hein. Ele lança quando que você falou? Dia? Dia 8 do mês que vem. Dia 8 de março. Olha que bacana, cara. Pertando fogo ali. Sim. Eu achei muito bom. Ela tá amanhecendo. Ou amanhecendo ou anoitecendo. Mas parece que tá amanhecendo. Acho que tá amanhecendo, se não me engano. Ah, tem uma caixa aqui, ó. Ah, tem umas caixas que tem um cara mirando em você aqui. Ah, tô ligado. Mas tá de boa. Cara, eu queria achar. Tem que entrar nesses becos aqui, mano. Eu vou achar ainda o bagulho que eu falei que eu achei. Ou um quarto. Cara, nem um caído pro chão, velho. Que jogo foda. Olha o tamanho da arma do cara, velho. Ah, sniper. É, se não me engano. E você, amor? Você tá aqui na frente? Tô ali na frente, já. Seria legal se não fosse só dentro da cidade, né? Se você atravessasse pra outras cidades. Tipo, mapa de GTA. Sei lá, né? Vamos esperar pra ver como é que vai ser. Deixa eu tirar o zoom do mapa aqui. Cara, aparentemente é Londres, né? Não, é Nova York. Então, tipo, não vai ter você passar pra outras cidades andando. Entendi. Essa é a merda. Então... Vai ser todo o jogo, inteiramente, dentro de uma cidade. Esse áudio aí quer dizer que o cara tá falando alguma coisa, né? Sim, algum cara perto de você provavelmente falando. Não. É, ele mesmo. Ele tá falando. Eu quero achar aquele beco, mano. Que eu achei. Serviço, beco. Aqui é outro ponto de distração, Morty. Qual é, né? Deixa eu ver. Se você aperta no mapa, ele tem que estar laranjão. Aí é ponto de distração que vai pra ele. Deixa eu ver. Onde você tá? É, aí é um ponto de distração também. Legal. Caramba. Muitos tops, velho. Ai, caramba. Alguém atirou em mim nas costas. Ah, você acha que... Cadê, cadê, cadê? Ah, filha da mãe. Achei o cara, velho. Granada. Não, é. Falhou. Acho que por ele ter morrido, falhou. Então, trouxa. Achou que ia fazer alguma coisa. Já cheguei chegando. Se ferrou, mano. Cara, cadê o resto dos thugs, cara? Queria pegar mais aqui, mas não tem, né? Então, tem thug que não tem loot. Aí você... Só de eu atirar em alguém, eu viro thug. Sim. Se o cara não é thug, você fica thug. Aí é 18 segundos. Se você mata, vai pra... Tem poucos, se não me engano. Tem... Tem uma... Tem uma parte de cantinho, assim, tipo, pra explorar no mapa, essas coisas. Cara, se liga... Aqui é o metrô aqui embaixo, cara. Se liga, o maluco morreu, ó. O soldado se matou, tá ligado? Só que eu louco. Aqui. Eixa, você tá aí embaixo? O centro. Ah, tá. Ali. Tô dando a volta aqui, tem outro duto aqui em cima. É bom, assim, conhecer o cenário e tal, essas coisas, porque... Quando você lançar o jogo mesmo... Vai ser... O mapa vai ser gigante. Pelo menos essa área aqui já vai ter conhecido. Bom, eu não tenho nada pra... Pra mandar embora, né? Ah, esse aqui é aquele mesmo lugar que a gente entrou da outra vez. Nossa, não é... Tô dando um gigante, velho. Quando eu pegar o level 8, eu vou abrir todas essas caixas aqui, velho. Eu tô level 7. E aí, onde você vê o seu nível, cara? No lado direito em cima da tela. O nível 7, laranja é o do personagem, o roxo é ranked, que é o ranked de matar aqui. Tô 5x5 aqui. Então, o roxo é o ranked de matar aqui. Pra você matar aqui na Dart Zone. Cara, que show, velho. Ah, ali, ali, ó. Você tá... Na rua, tá? Nossa, velho. Sai em outra, outra... Porta longe pra cacete. Tá morrendo? Quem tá tirando... Vou morrer. Aí, porra. Peraí, fica... O que já fiz? Fica aí, porque aí eu te revivi. Ah, eu apertei o B e segurei, mano. Ô, Mórtico, eu vou aproveitar, então. Eu já vou dar um fim no vídeo, cara. Que a galera aí me perdoe, já ficou com quase 50 minutos de novo. É, então. Mais 50 minutos de vídeo. Bom, galera. Não deixa de passar no meu canal. Passa no canal do Mórtico. Vai lá na fanpage, twitter, instagram, sei lá o que, cara. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo, agora que sair o jogo, a gente vai trazer mais com mais frequência, cara. É isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Valeu.